A gente aqui recebeu a notícia, ontem à noite, o falecimento aqui da nossa querida vereadora Ana Paula Rossi, com muita tristeza, e sábado passado, agora dia 7, nós estivemos no comitê dela, lá na Praça Padreira do Brasil, muito bonito, lindo, a gente esteve lá visitando, vimos vários banners ali na Maria Campos, coisa tão linda, tão alegre, jovem, então a gente sente muito o seu falecimento, tão precoce, que a gente fica assim pensando, como é que pode, tão rápido, a gente recebeu esse informativo dela na semana passada, olha que bonito, toda a história dela, vocês poderão adquirir esse jornal, e dizendo, que tem que guardar um pouquinho da história da nossa vereadora, a gente vai mostrar também, porque não tem outra forma da gente lembrar dela, se não for dessa maneira, contando toda a sua história, olha que bonito, então vocês irão ver, então para nós é muito triste, né, em plena campanha, agora, para se eleger mais um mandato, como vereadora da nossa cidade, que é mais outra página aqui, certo, né, então a gente fica perguntando, né, a gente só diz o seguinte, nós somos aqui do Centro Cultural Nordeste de Osasco, a gente, a gente está recebendo todos os informativos, né, das campanhas, né, e a gente diz o seguinte, né, que é muito triste, né, a gente, a gente apresentar, mas faz parte da vida, né, então, é, ela 55 anos, jovem, né, que tinha tudo pela frente, né, e vinha fazendo um trabalho muito, muito bonito, sério, né, e a gente só fica com uma peninha, né, uma tristeza de falar que o Centro Cultural Nordeste de Osasco hoje é direcionado para 56 milhões de amigos e um terço da nossa população aqui da nossa cidade é nordestino. Infelizmente, todo esse período dela, ela nunca veio aqui no nosso bairro, Jardim Belmonte, né, e também os demais vereadores e seus fazessores, é uma pena, né, porque aqui é a voz do povo, né, na TV, né, então a gente diz o seguinte, queremos dizer também ao seu papai Francisco Rossi, Ana Maria Rossi, seu irmãozinho, né, toda a família, né, Francisco Rossi morou muito tempo no Ceará, ele sabe quem é o povo nordestino, né, não tinha nem falado, né, ele esteve no Ceará, né, nada melhor do que ele, né, então a gente, eu também estive participando, é, vários programas de rádio, né, lá com Baltazar, né, Francisco Rossi, né, programa do meio-dia, né, de jornalismo, né, então é isso aí, gente, né, a gente sente muito a, a, essa perca, né, dessa pessoa tão ilustre, né, jovem, né, lutadora, né, então no mês de junho nós fizemos uma live, né, que vocês poderão ver também no, no nosso canal de TV, quando eu falei, em junho eu falei como era candidato a prefeito, porque não tinha assim uma, uma oficializado ainda estava, né, não era nada oficial, né, e, e falamos bastante dela, das coisas boas, né, e a gente diz o seguinte, né, a gente vai, é, nesse dia, né, pedir, né, que Deus ilumine a sua alma, o seu caminho, né, e sempre é uma pessoa sorridente, né, alegre, né, eu estive duas vezes com ela, né, uma foi lá quando ela era da parte da, da melhor idade, na secretaria, né, cuidando, né, ali na Via Santo Antônio, né, ela falou, Dias, eu nunca vi você sem a câmara, né, é sempre com a câmara, né, aquilo lá, eu fiquei muito contente, né, de ela reconhecer o meu trabalho. Depois, em 2019, também estive no gabinete dela, levando um convite, pra gente realizar aqui na praça, é, na praça sem nome, na rua Lídio Rodrigo da Silva, a altura número 171, que não tem iluminação, não tem nada, né, seria o que, que é o dia das crianças, né, e pedi a colaboração dela, entregando o DVD, e depois ela ficou que ia avaliar, né, é um direito dela, né, e então eu levei para os 21 vereadores, né, então foi a última vez que estive presente com ela, em 2019, né, e agora recentemente, eu estive, sábado agora, no comitê dela, tá certo? No comitê dela, não estava lá, né, então a gente estava sabendo que ela estava doente, né, cuidando da saúde, e pegou a gente de surpresa, né, então isso é muito triste, né, a gente pede a família, né, porque são muito religiosos, né, e cada vez acreditar em Deus, que Deus quis assim, será assim, né, então a gente fica devendo a, a nossa vereadora, né, essa mensagem do povo nordestino, né, dizendo que nós somos um terço, né, de moradores, radicados nessa cidade, eu tenho filhos nascidos aqui, eu tenho já neto nascido aqui nessa cidade, né, eu tenho 77 anos, cheguei aqui com 11 anos, né, sempre fui admirador do Francisco Rossi e dela também, aí que está o segredo, né, muito amável, né, então a gente fica assim, perguntando, né, sempre esse sorriso de verdade, né, então aqui eu não estou levando vantagem nenhuma, e a gente vai dizendo que aqui a gente está recebendo todos os informativos de todos os políticos, todos os partidos, porque a gente diz o seguinte, chamamos a atenção também da nossa vice-prefeita, que é a mãe dela, Ana Maria Rossi, né, que é a nossa vice-prefeita, no dia do aniversário do prefeito, nós levamos uma caneca nossa, e dos 24 anos que nós traímos lá no Clube Floresta, pessoalmente, com nossa amiga Ana Maria Rossi, que é a mãe dela, né, que é a vice-prefeita, e dizendo, né, e ela estava lá também, aí que está o segredo, né, Então a gente faz o seguinte, né, a gente vai nessa segunda-feira, né, Osasco, né, a comunidade nordestina e todos os asquenses estão muito tristes, né, e solidários, né, a essa família tão, que lutou tanto pelas coisas de Osasco, né, A gente hoje tem espaço aqui no Jardim Tereza, ali no Jardim Conceição, toda aquela serra, né, foram tudo doada, né, em troca, dali, as pessoas não sabem a história, né, havia a Nova Granada, né, então o prefeito fez uma troca, na administração da época, Francisco Rossi, das serras, ali do Jardim Tereza, né, Jardim, tudo, e hoje é uma verdadeira cidade, né, coisa de primeiro mundo, então a gente convida, né, a vocês, 21 vereadores, né, no momento, são 20, até vinha a nova suplente, o novo suplente, né, então a gente convida, ainda é tempo, né, falta quatro meses para terminar o seu mandato, né, para você saber a realidade, então nós temos vídeos, né, que vocês poderão comprovar, chamam-se assim, os perigos da cidade, né, depois, eles esqueceram de nós, vocês vão ficar bem informados, né, porque a gente vem documentando, não é de hoje, porque está a campanha política, não é nada disso, a gente tem, a gente vai mostrando a cidade nossa, como ela é, né, então, aqui, é dessa forma, e como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né, esse vídeo é distribuído para restaurante, churrascaria, entidades sociais, e nós temos um movimento, chamam-se, a palavra movimento é política, está certo? Mas a gente usa MJC, é Movimento Jovem Cristão, esse programa, esse vídeo, será distribuído para as igrejas católicas, evangélicas, né, centros espíritas, né, entidades sociais, sindicato, e todas, onde tiver Deus no meio, nós estamos lá chegando, né, levando a nossa mensagem, mostrando, né, essa jovem, eu falo jovem, né, porque eu tenho 77 anos, né, está certo? Essa jovem que tinha muita coisa aí, hein, ela era igual mineira, quietinha, mas sempre trabalhava com a simpatia dela, a simplicidade, né, e sem muito barulho, né, igual mineira, só nos, né, então essa é a história como a gente via, né, eu sempre tive presente, né, da simpatia dela, né, então é isso que a gente precisa, então, pessoa que vai assumir o lugar dela desses quatro meses, pelo menos respeite, né, o segmento dessa grande mulher, dessa vereadora, né, que passa pra outro universo, né, então é assim, nós somos do Grupo da Melhor Idade na TV, esse grupo é formado acima de pessoas de 70 anos, né, e nós mandamos o nosso recado pra 5.570 cidades do Brasil, pra 645 cidades do nosso estado de São Paulo, e para 1.795 cidades do Nordeste, viu, Francisco Rossi e a nossa vice-prefeita, e ainda é tempo pra nós, eu sei que é uma tristeza, né, esse período de luto, né, de respeito, né, mas tenho certeza que um dia o nosso querido Francisco Rossi e a nossa querida Ana Maria Rossi, quando passar todo esse tormento, né, estamos aguardando aqui a visita de vocês aqui no Centro Cultural Nordeste em Osasco, na Rua Estrela 708, 712, né, que foi fundada, fundado no dia 17 de julho de 2017, com a presença da nossa vereadora, cearense lá da cidade de Cedro, e nunca mais, veio aqui, e nunca mais ela recebeu, fomos várias vezes no gabinete dela, levou a DVD, ela nunca recebeu nós, mas não tem problema, né, então, e nós temos hoje, eles chamam assim, uma voz do Nordeste em São Paulo, nasceu todo esse movimento, e dizendo também, né, nessa memória de hoje, ao nosso saudoso também, Sabino Ferreira, né, nós estamos lutando, né, pra iluminação aqui da Praça Sem Nome, né, que é na altura do número 271, a gente só queria quatro lâmpadas, desde 2019, que a gente vem lutando, né, pra iluminação, e essa praça foi inaugurada no último mês do mandato do LAPAS, junto com os condomínios de Osasco, né, e hoje, os brinquedos tudo quebrado, abandonado, né, e a gente sempre cobrando a iluminação. Eu tenho certeza que os novos vereadores vão acordar, vão começar a respeitar aqui, já, em Belmonte, porque aqui tem mais de 20 condomínios de grande porte, tá certo, né? Então, essa mensagem também de hoje, em nome também de todos comerciantes, lojistas, prestadores de serviços, e profissionais liberais da nossa cidade, e a rede de condomínios aqui da Zona Sul, em nome do síndico, e de toda a comunidade dos condomínios, né, a gente, é o nosso sentimento dessa mensagem de hoje, da nossa querida vereadora Ana Paula Rossi, que deixa nós, nesse dia 8 de, agora é 8 de setembro, né, então a gente vai ficando por aqui, e dizendo, né, aos seus filhos, né, seu esposo, né, aos nossos sentimentos, né, à nossa tristeza do povo não descina, porque ela tinha um pouquinho da simpatia do nosso povo, aí que está a diferença, através do seu papai, Francisco Rossi, que amava, e ama ainda o nosso Ceará. Eu vou ficando por aqui, um cabra da peste, né, peste significa não é nada de maldoso, é porque a gente vem, né, numa luta danada também, como eu contei agora há pouco, né, nesse trabalho que a gente vem fazendo, né, e desacreditado, esquecido, né, de tudo, né, então, a gente está falando o seguinte, né, o Azor na Sul de Osasco vai dar um troco agora, né, porque o que é que nós estamos fazendo? O Centro Cultural Nordeste de Osasco vai apoiar três vereadores, duas vereadoras e um vereador em nome de quem? Tos logísticos, comerciantes, prestadores de serviço. E dizendo também a todos os ouvintes, né, da Rádio Nova Difusora de Osasco, e nós estamos também realizando nesse mês o primeiro café dos lojistas, comerciantes, prestadores de serviço, profissionais, esse encontro e também dos síndicos, né, aqui dos condomínios da Zona Sul. No mês de outubro iremos fazer da Zona Norte e novembro iremos fazer do centro, né, então esse café é o café da manhã e vocês poderão já se inscrever a partir de amanhã em frente aqui do nosso, daqui do Centro Cultural Nordeste de Osasco. Quem está realizando esse evento é o Grupo da Melhor Idade na TV. É, pra quê? Pra gente dar o nosso recado para os empresários, né, futuramente, né, cobrar esses vereadores aqui da Zona Sul. Porque no momento nós não temos nenhum representante, nós estamos a zero, né, então, e voltando a dizer que o nosso sentimento, e eu vou mostrar mais uma vez, mostrando esse jornal maravilhoso que era da campanha dela, né, que a gente recebeu com todo, na semana passada a gente recebeu, e vou mostrar também, ó, certo? Aqui também, e olha só que coisa bonita, e ele vai aparecer no clima aqui, aí atrás, ó, tudo, ó, merece ou não merece a nossa homenagem? É do povo nordeste de Osasco e de toda a comunidade osasquense, e da rede de condomínios aqui da Zona Sul. E aí E aí E aí E aí